Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Vem, filha. Dia 1º, 8 horas da manhã, e olha o som. Pessoal que estava fazendo festa, gente. Eu não sei se a casa é por ali. Eles ainda estão, gente, com a corda toda. Gente, como aguentam? Como aguentam? Admiro, mas eu não consigo. Nossa, não pararam um segundo. Lembra? É, tá na leitura aí, no posto. E a gente tá aqui, já a gente tem vídeo pra vocês. Eu não sei o que eu vou fazer a leitura. O Sofia tá querendo, ó, porque ela é, né? Uma leitura assim. Uma leitura. Você tá lendo? Muito bem. Então, vocês vão acompanhar o nosso primeiro dia do ano. Simbora. Hora de ir pra piscina. Curtei um pouquinho. Boia da Sofia aqui. Vamos. Vamos, sassô. Ali, bebê. Vamos, tá? Bom dia. Tinha tendo uma entrevista, né? Bom dia, bom dia. Feliz ano novo. Vocês também, obrigada. Boia, colocar a boia. Depois você vai entrar na piscina. Começou a pingar, gente. Vamos tomar banho que temos pouco tempo. Vem cá, sassô. Vem cá, sassô. Vai, Silvia. Vai pra Silvia. Diga oi. Olá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o medo. Aqui, ó. Aí, mamãe tá aqui com você. Vamos lá, vamos lá. Diga oi, papai. Oi, papai. Mamãe. Mamãe. Não é papai, não. Diga oi, gente. Fala pro pessoal aqui, ó. Oi, gente. Não quer, né? Tu quer subir aí? Tu quer subir? Cuidado, devagar. Ela quer pular. Não, ela quer que eu pular. Como é que eu vou subir daqui? Eu te ajudo. Pera aí. Outra mão. Outra mão. Pega no punho. No punho. Pega no punho. Não, não vou não. Boa. Boa. Aqui tá mais quentinha, filha. Alegria. Nada, filha, nada. Isso. Bate a mão. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Yeah! Ela tentou pegar o gírio. Ela tava tentando te pegar. Aí. Sofie sozinha. Muito bem, minha filha. Ela agarrou. Muito bem. De novo, sozinha. Eita. Sofie sozinha, ó. Se tem uma coisa que capota essa criança é piscina. Olha isso, gente. Ela ficou exausta, mas brincou muito. Acabamos de almoçar. E olha o que temos aqui. Xandom, gente. Xandom, faz gestão. Xandom, faz gestão. Primeira vez, amor, tomando xandom? Não, não. Não, acostumado já, não. Acostumado, gente. Então, tá aí. Esse aqui é, esse aqui é. Ah! Ah! Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Ai gente, olha como eu estou falando aqui hoje, o que aconteceu? Meu siso inchou, a pelezinha, tá inchado Eu tô tomando remédio, pra ver se melhora, eu não vou ficar falando com vocês aqui, porque olha a situação Tá demais, eu não tô conseguindo fechar a boca Ai, ai, é isso gente, eu vou terminar esse vlog por aqui, porque não tem condições de fazer mais nada, gente, falar com vocês Né, amanhã espero estar melhor, eu continuo gravando pra vocês, nosso dia de amanhã É isso aí gente, o Sosô tá aqui, liga oi gente Oi gente Tudo bem? Um beijo Um beijo Um beijo Não esquece do like Isso aí Tchau, tchau gente Devia eu botar o Silva pra terminar o vlog pra mim, viu? Vê se... Tchau Tchau Tchau